o salve rapaziada passando bem rapidinho aqui interrompendo a nossa pescaria aí para mostrar essa ilha aqui galera nossa última pescaria aqui no açude do baldinho começo do ano essas árvores aqui tudo sei que essas galhadas aqui é uma ilha aqui de baixo nós paramos aqui um pouquinho fizemos um almoço ficamos de frente aqui para essa parte aqui olhando ali para a parede ali galera estão vendo ali é o sangrador dele e ao e hoje já tá tudo coberto fizemos várias várias capturas por aqui no meio aqui assim ó que aqui é cheio de árvore aqui no meio e hoje está tudo coberto tudo coberto mesmo o açude do baldinho muita água muita água mesmo olha aí essa ilha grande aqui ela desce bem mais para baixo e fica bem por aqui assim é muita água glória a deus e bora pescar galera continuar a pescar e aí a galera assim tem um peixe grande aqui galera aqui é muito em gancho galera aqui é muito em gancho meu deus e aí e aí a galera é muito bem cá menino meu deus louvado seja de 30 vem cá menino tá na mão tá não galera ainda não tá na mão agora glória a deus e aí tá peixe bruto galera e ara destroia cor 10 e se é bruto junto eita glória jesus glória a deus que pancada olha aí e ara destroia foi bem essa que pegou a isca quando eu passei nesse mesmo lugar aqui galera eu passei nesse mesmo lugar e ele pegou passou que tá todo riscado ele aqui das galhada e deixou minha deixou a isca enganchada ali no enrosco passei mais de meia hora para tirar mas tirei aí a própria ara destroia e resolvi descer aí ó quando eu vou voltando arremesso no mesmo canto ali pode não ter sido ele mas foi no mesmo lugar foi olha aí peixe bonito o top o top 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 pai a glória a deus glória jesus glória jesus o peixe lindo peixe lindo maravilhoso calma bichão calma que eu vou fazer a soltura sua bichão salve galera a posicionar muito boa da câmera e o chapéu aqui mas vai dar certo fizemos mais uma captura aqui e ara destroia cor 10 hoje ela tá pegando tudo galera pegou tudo só pegou placa e olha aí galera esse peixe e olha aí galera que peixe lindo e olha lá na boca dele aí ó e olha aí e o papai arrepia lindão ali arrepia louvado seja deus é mais uma captura mais um peixe olha a placa e ara destroia cor 10 top show e olha aí galera que linda captura certamente uma fêmea e o pro em reprodução o pepia bichão e esse peixe galera quero dedicar a todos os inscritos nosso canal boteiro do infício é show vamos lá na vida vamos lá vamos lá pra gente vamos lá e vai para a vida bichão vai vai ali olha aí galera que lindo o louvado seja deus a glória jesus que peixe lindo que peixe lindo galera olha aí o pescador botelho canal botelho dreamfisher né show vamos para vida vamos para uma foto vou soltar um calma 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 que eu vou te soltar calma calma e olha aí galera olha aí que peixe lindo vai para a vida vai bicho ela virou foi-se embora ficou só a Yara Destrói ali galera show